Olá pessoal, estamos aí para mais uma semana, iniciando mais um trabalho aí. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os desafios dos blocos econômicos diante da geopolítica americana. Os Estados Unidos sempre estão ali, em cima, trabalhando e tudo mais, em cima de fortalecer a sua economia. Prosseguindo, vamos lá, tentar entender um pouquinho disso aqui. E a gente tem um retrato aí dos principais blocos econômicos do momento. O Mercosul, a União Europeia e o novo bloco econômico. O novo antigo bloco econômico, que era o Napa, que mudou, agora se tornando a USMK. USMK, ou USMK, que é o antigo Náfrica, mudou a sigla, mudou o nome, incrementou aí uma tentativa de fazer uma transformação. Na teoria, ela é a mesma coisa. Na teoria, ela é a mesma coisa. Na prática, se muda alguma coisa aí com vantagem para o lado norte-americano. Então, foi criada aí, foi adotada essa nova sigla aí, que era uma área, que era uma antiga Narta, agora é a USMK. Vocês vão observar aí várias vezes falando sobre ela também nos noticiários. Então, nós temos aí os principais. Agora, o que a gente tem que entender? O que são blocos econômicos? São associações aí, são grupos de países, geralmente são de países próximos, vizinhos, que tentam se unificar por vários fatores, por vários motivos, por vários interesses. Basicamente, a maioria desses países, eles procuram ter relações, se unirem, ter relações, basicamente, por questões econômicas. São vários os fatores, são relações políticas, relações pessoais, sociais, relações políticas, sociais, mas o principal, o foco, são justamente relações econômicas. Foram o que mais motivou aí a união desses países, a formação desses blocos econômicos regionais. Cada região, nós temos aí um bloco. Nós temos aqui, na região da América do Sul, nós temos o Mercosul, como a gente falou para vocês. Nós temos aí, na Europa, nós temos a União Europeia, nós temos também na América, aqui, na América do Sul, o Pacantino, aí também, aqui na região da América do Sul. Nós temos ali, na América do Norte, o NAFTA, que não é mais NAFTA, é o SMK, o USMK, que é o novo bloco econômico que vai ali. Então, todos eles têm um interesse comum, que é, basicamente, o fortalecimento das suas economias aí. E tem um pouquinho, diferenciar um pouquinho, justamente, da União Europeia. Que a União Europeia, ela foi um bloco, ela vai se formando, correto? Mas ela vai, não só pelos motivos econômicos, mas também pelos motivos políticos, sociais, na tentativa de evitar um novo conflito mundial, uma nova guerra mundial. visto que foi, justamente, na Europa, que, por conta de desigualdades econômicas e sociais, que ela vai desencadear, desenvolver duas guerras mundiais aí, né? A primeira guerra mundial e a herança, né? Depois da segunda guerra mundial. Então, a tentativa de evitar esses conflitos tentou uma integração entre esses países da Europa, né? Formando a União Europeia. Então, foi uma tentativa aí de tentar evitar aí esses conflitos, novamente, ou possíveis conflitos, ultramente, numa ajuda mútua. Então, vamos ajudar as nossas economias, tentar equilibrar aí, tentar fazer uma região um pouquinho mais igual, igualitária, né? Tentar acabar com as desigualdades sociais e assim por diante. Beleza, pessoal? Olha só, basicamente, existem tipos de blocos econômicos, né? Como a Zona de Livre Comércio, uma União Aduaneira, certo? Um Mercado Comum e uma União Econômica Monetária. São, basicamente, esses aí os tipos de união. E cada bloco econômico, ele vai se adaptar e se adequar àquilo que melhor, né? E trouxer vantagem, trouxer vantagem aí para os seus membros. Então, vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho. Zona de Livre Comércio. O nome diz, é ligado ao comércio. Basicamente, é ligado ao comércio. Não vai ter outra influência ali das relações comerciais, né? Olha só, acordos comerciais de redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros do bloco. Exemplo, acordo de livre comércio da América, do Norte, do Mar, agora, USMK, né? A USMK. Nós temos essa daí. Então, essa área aí é relacionada apenas às relações comerciais. Então, produtos, né? Diminuir as barreiras alfandegárias, ou seja, os impostos, né? De um produto entrar em determinado produto. O produto norte-americano, já que a gente está falando de USKA, USKA, a gente deve falar o seguinte, o produto americano, um produto norte-americano dos Estados Unidos, para poder entrar no Canadá, ele tem um imposto, uma tarifa alfandegária reduzida, né? Bem reduzida ou praticamente inexistente. Essa é a ideia. Assim como um produto também canadense, ele tem um imposto reduzido ou tirado aquele imposto para poder entrar nos Estados Unidos. Da mesma forma, o México, né? Que é essa área justamente que a gente fala aqui, que é dessa nova, né? Dessa nova sigla aí que nós temos da antiga NAPTA, né? Então, as barreiras alfandegárias, né? Numa zona de livre comércio, livre comércio, as barreiras alfandegárias, elas são diminuídas ou exterminadas aí para poder facilitar as relações comerciais. Somente. Tem uma livre trânsito de pessoas? Não. Tem uma livre trânsito de moeda? Não. Tem um livre trânsito de leis? Não. Apenas as relações comerciais diminuindo as tarifas alfandegárias. Uma união aduaneira, né? Vamos lá entender agora a união aduaneira a qual o Brasil, né? Junto com o Mercosul, ele vai se encaixar. Além de reduzir ou eliminar as tarifas, reduzir, redução das tarifas alfandegárias ou eliminação comerciais entre os países integrantes, o bloco reglamenta o comércio com as nações que não pertencem ao bloco através da TEC, Tarifa Externa Comum. Exemplo, o Mercosul. E aí nós temos aí o Mercosul, Brasil, opa, Brasil, né? Paraguai, Argentina, fugiu um pouquinho, e Uruguai. Mercosul. Beleza, pessoal? Então, eles vão diminuir ou acabar com as tarifas alfandegárias. Entre eles. Entre o clubzinho aqui. Beleza? Só que eles vão instituir o TEC, Tarifa Externa Comum. Tudo, nem tudo que se necessita um país, ele consegue produzir em seu território. Vamos lá para observar isso aqui. Por exemplo, o Brasil, ele compra trigo da Argentina. Porque o território brasileiro, o solo brasileiro, o clima brasileiro, não é apropriado para a produção de trigo. Já a Argentina é. Então, a Argentina produz o trigo. Essa tarifa sobre o trigo, ela é bem diminuída ou zerada. Beleza? Agora, o produto que eu preciso, que a Argentina, o Brasil precise, comprar de outro país, ele vai instituir a TEC, a Tarifa Externa Comum. Ele tem um preço elevado para esse produto. Ele vai instituir um preço lá para esse produto vindo da China, por exemplo. Correto? O aço vindo da China. Vamos citar um produto, um produto eletrônico vindo da China. Ele tem uma tarifa para esse produto, para poder ser retrançólogo brasileiro. Essa mesma TEC, ela vai indicar também essa tarifa para a Argentina, que pertence ao Marcosul, para o Paraguai e para o Uruguai, que também pertence ao Marcosul. Deu para entender, pessoal? Então, a ideia é essa. Esse TEC é uma tarifa comum para qualquer outro país que quiser negociar com os países do bloco, que todos eles têm que obedecer. Então, essa é a ideia. Se não pegou a ideia, bota um pouquinho no vídeo e você vai entender direitinho. E o mercado comum? Esse aí é um dos que mais evolui e tudo mais. Proporciona ainda a livre circulação de capitais, aí dinheiro, um dinheiro que vale um determinado território, um determinado país também vai valendo um outro e tudo mais. Vai ter um determinado valor. Serviços, ou seja, serviços de escola, de banco, disso, daquilo, aquilo, outro. Ou seja, você pode estar ali, depositar seu dinheiro aqui num banco na Europa e retirar ele num banco, num banco, digamos, francês, retirar num banco alemão e assim por diante. Serviços, serviços, né? E pessoas, a circulação de pessoas. As pessoas podem circular livremente sem aquelas barreiras, né? Sem apresentar um vício de permanência, sem isso, ou seja, pode ter o trânsito de pessoas, né? No interior do bloco, isso dentro do bloco. Então, existe essa circulação de dinheiro, capitais, mercadorias, tá entendendo? Mercadoria também. Uma mercadoria pode transitar totalmente ali, uma mercadoria, um produto, aquela coisa toda. É dentro do bloco? É do bloco? É do país mesmo do bloco? Então, essa mercadoria pode transitar normalmente dentro do bloco. Certo? Serviços, qualquer tipo de serviço aí pode transitar normalmente dentro do bloco. E pessoas, ah, eu sou francês, trabalho na Alemanha, eu sou alemão, trabalho na França, assim por diante, aí vai. Dentro do bloco tem essa liberdade aí. Seria assim. Um que tem um exemplo disso aí seria a União Europeia. E a União Econômica e Monetária, né? Uma outra característica contra o tipo de bloco, que essa daí, ela já tem valor, né? Ela tem uma moeda única, né? É quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles. Exemplo, o euro na União Europeia. Agora, nem todos os países adotaram o euro. Uns porque não puderam, outros porque não quiseram. Certo? Por exemplo, o Reino Unido, não é Inglaterra, não, mas o Reino Unido, ele não adotou o euro. A Dinamarca também não adotou o euro. Embora que o Reino Unido, ele tenha saído, ele tenha se retirado aí da União Europeia. Então, deu para pegar a ideia, né? Então, são essas as características, os tipos de bloco que nós temos aí para a gente entender como funciona cada bloco. prosseguindo, prosseguindo para a gente não ficar muito preso nessa página, olha só, e aí a gente tem os blocos econômicos, os principais blocos econômicos no mundo, o SMK, que é a antiga NAFTA, a União Europeia e o Mercosul aqui na América do Sul. Tem outros blocos, professor? Tem, tem vários outros blocos aí. Correto? Prosseguindo, aí a União Europeia, a União Europeia, as razões que levaram, a União Europeia, ela tem, a história dos blocos, ela vem antiga, ela vem desde lá da Seca, da Benelux, Benelux, foram os primeiros países que resolveram se unir logo depois da Segunda Guerra Mundial, logo ali pela metade, final dos anos 40, eles resolveram se juntar, três países aí e formaram uma associação para tentar fortalecer as suas economias, que era Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, que são o Dinamarca, era a Benelux. Depois formou-se a Seca, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que também se desenvolveram para esses produtos aí, se juntaram outros países para desenvolver aí os produtos relacionados ao carvão, que era energia para a produção da indústria e o aço, que era a matéria-prima para a formação, para a produção industrial. Beleza? Então, se tornou a Seca e a partir de anos, tempos em tempos, ela foi se juntando, juntando países até chegar à União Europeia. E aí, a União Europeia, ela tem um trauma justamente da Segunda Guerra Mundial. Olha só, trauma, pós-Segunda Guerra Mundial, medo da ausência de uma maior integração econômica. Ou seja, os países queriam se integrar economicamente. Por quê? Porque o que deu origem à Primeira e à Segunda Guerra Mundial foi justamente essa diferença, essa disputa comercial, imperial, econômica entre os países. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, nós iremos estudar isso aí, no nono ano, a gente observa o seguinte, a Primeira Guerra Mundial, ela foi a origem dos impérios. Existiu o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico e assim por diante. Eram vários impérios que disputavam o mercado consumidor, a mão de obra barata, a matéria-prima e tudo mais. Então, isso aí vai causar um conflito depois. E a Segunda Guerra Mundial vai ser uma herança desse conflito, justamente pela falta dessa integração econômica, desse entendimento econômico entre os países. Não só econômico, mas social também, a sociedade e política. Entre esses países aí, faltou essa integração entre eles. Então, em 1º de novembro de 1993, ocorreu a criação da União Europeia. Ela foi oficializada, foi criada em 92 e oficializada em 93. Beleza? a União Europeia a um nível de trânsito de mercadorias, produtos, pode circular tranquilamente ali entre os países pertencentes à União Europeia. Pessoas também, aquela questão, uma pessoa pode morar num país, trabalhar num outro e assim, vice-versa e tudo mais. Serviços e a maioria dos países utilizando o euro como moeda, como a moeda principal entre os países. Nem todos os países, como eu já disse, eles vão, eles adotam o euro. Uns, por quê? Não querem e outros, porque não se adaptaram aí às suas economias aí para adotarem o euro. Prosseguindo, vamos lá. E aí, nós temos aí o Mercosul, alguns problemas aí do Mercosul e um desses problemas foi a suspensão justamente da Venezuela no ano de 2006 por deixar de cumprir compromissos com o bloco. Existem compromissos, determinações aí para se entrar dentro do bloco, é uma associação. Desses compromissos que era para ser cumprido, foram muitos que a Venezuela deixou de cumprir. Ela deixou de cumprir aí 27, 75, 75% dos compromissos que era para ter cumprido. Ela só cumpriu um quarto dos compromissos aí que era para ser cumprido. Os países fundadores são a Argentina, nós temos aqui, Argentina, o Brasil, Uruguai e Paraguai. Beleza, pessoal? Então, são esses aí os países fundadores que fundaram a União Europeia no ano de 1991 e eles fundaram essa União. Os estados associados são a Bolívia, o Chile, a Colômbia, a Equador, a Guiana e o Peru. Nós temos aí países observadores que é a Indonésia e o México também, mas esses são os países fundadores e tudo mais. A Venezuela, ela teve essa suspensão aí, ela teve o pedido para entrar aí no Mercosul em 2006. Em 2012, ela consegue adentrar ao bloco e em 2016 é suspenso aí porque ela vai acabar com o Congresso ali, ela vai com um dos motivos, ela acaba com o Congresso venezuelano e institui um outro Congresso ali, uma outra Câmara ali de deputados, senadores e tudo mais. Isso aí também é um dos motivos que vai pesar também. Tem a questão aí da crise econômica da Venezuela que vai afetar justamente a crise política, porque a economia da Venezuela, como a gente já falou em outras vezes, em outras aulas, ela é baseada na produção de petróleo. Então, quando o petróleo vai embaixo, tudo se acaba ali na Venezuela. É um processo, um problema. Beleza? Prosseguindo, e aí nós temos algumas informações aí, é informação bastante importante, olha só, membros plenos, nós temos aqui os membros plenos aqui do Mercosul, o Brasil, que são os fundadores, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina são esses membros, esses membros plenos, membros associados, nós temos aqui isso aqui, Guiana, era francesa, Suriname, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, nós temos aí os países que são membros associados. E o país suspenso que é justamente a Venezuela aí que teve essa suspensão aí a partir de 2016. Olha só, algumas informações, alguns potenciais aí do Mercosul. 76% do território da América do Sul, o que equivale a 12,8 milhões de quilômetros quadrados. Então, 72% do território aí da América do Sul aí é dos países que compõem o Mercosul, né? Beleza? Bom, a população desse território corresponde a 69,5% de todo o continente. No total, são 288,5 milhões de habitantes. A maioria do Brasil, porque você observa que o Brasil ele tem 200,210 milhões, né? Então, esse restante aí que completa esse número aí é dos outros países integrantes aí do bloco, né? Do Mercosul. 7,6% do produto interno bruto. 76,2% do produto bruto das Américas aí pertence ao Mercosul. Em 2016 foram 2,79 trilhões de um total de 3,66 trilhões de dólares. 47,4% de todo o investimento estrangeiro direcionado à América do Sul, América Central, América e Caribe em 2016. Exportações 203 bilhões de exportações, 55% do total de transações, certo? É pertencente ao Mercosul também. Importações 166,2 bilhões 45% do total. A balança comercial positiva em mais de 36,6 bilhões ou seja, as exportações do Mercosul ela tem essa balança comercial favorável de 36,6 bilhões ou seja, ela exporta mais do que importa. China é o principal parceiro comercial do bloco com 25,6% das exportações e 23,9% das exportações foram para o país asiático, certo? 25% para a China e 23% das exportações foram para a China, correto? Segundo lugar aí, segundo a pessoa aí, segundo bloco, melhor dizendo, segundo país aí que é parceiro econômico do Mercosul é os Estados Unidos, claro, 12,1% das exportações e 16,7% das importações do Mercosul. Então, é tanto exporta quanto importa. Lembrando que as importações do Mercosul é superior às exportações. Nesse ponto aí, a balança comercial com os Estados Unidos é desfavorável em relação ao Mercosul. A soja responde por 14,2% das exportações aí do Mercosul. Lembrando que o Brasil é o segundo maior exportador de soja do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. Prosseguindo, e aí nós temos a USMK e o SNK Acordo Estados Unidos México e Canadá. Novo acordo obrigou o Canadá e o México a aceitarem um comércio mais restrito com o seu principal parceiro econômico. Na teoria, a coisa é a mesma. Na prática, existe uma vantagem justamente para os Estados Unidos. É uma política adotada por Donald Trump. Ela começou em 2018, essa nova sigla, esse novo bloco aí, que une os mesmos países mais um fortalecimento, uma tentativa de fortalecimento do comércio norte-americano. Existem produtos aí como, por exemplo, Canadá é um bom produtor de leite. laticínio, né? Descobre de leite. E o Brasil agora começa a importar leite para o Canadá de uma forma praticamente equilibrada. Ou seja, então, a tentativa de eliminar as barreiras alfandegárias, eliminar ou acabar com as barreiras alfandegárias e que beneficiaram o quê? Beneficia mais os produtos norte-americanos. Certo? Por exemplo, o PIB dessa nova sigla, né? O PIB dela, o produto interno bruto dessa sigla aqui, desse bloco econômico aqui, corresponde 88% corresponde à produção norte-americana dos Estados Unidos e 12% vendas do Canadá e do México. Ou seja, então, a vantagem maior é justamente para as empresas, para a economia norte-americana. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Temos outros blocos econômicos aqui. Sim, uma coisinha que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, a respeito dos blocos econômicos aqui sobre o Prédice, né? Um dos problemas aí da União Europeia é justamente o Prédice, que é justamente a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Foi instituído um plebiscito aí, não estou enganando, em 2016, um plebiscito, né? Se desejava ou não, assim como tem um plebiscito lá em 1975, teve um plebiscito aí para a entrada ou não da União Europeia na formação de blocos que estava ocorrendo ali na Europa, com a Europa, né? E em 2016 também teve uma plebiscita, ou seja, uma consulta popular se as pessoas dali do Reino Unido desejavam ou não sair do bloco, né? Da União Europeia, quero chamar do Prédice. E aí a maioria ganhou, Eles alegavam o quê? Eles alegavam que a participação ao Reino Unido e a gente tem que entender que o Reino Unido é quem? A Irlanda do Norte, o País de Gales, a Escócia e a Inglaterra. São esses quatro países, beleza? Então, é uma questão política. Então, o Reino Unido são esses países aí. Se a permanência desse, do Reino Unido aqui na União Europeia era vantajosa ou não, e a maioria achou vantajosa, 52%, uma votação apertada. Por quê? Não era vantajosa. Porque eles alegavam que a migração, a migração, né? A migração de pessoas vindos lá ali do leste europeu. O leste europeu é a parte mais pobre da Europa. Então, essa vinda de pessoas ali do leste europeu, ele trazia prejuízos ali para a população. Os gastos com a União Europeia, a arrecadação de impostos para manter-se na União Europeia era bem maior que os próprios gastos do Reino Unido. Então, tinha isso aí. Uma questão de nacionalismo também. O inchaço, a vida de muitas pessoas estrangeiras para dentro, porque tem essa livre, né? Circulação de pessoas também, eles acreditavam que também não estava sendo muito bom, muito benéfico ali para a permanência do Reino Unido, que esses quatro países que a gente falou, Escócia, Reino Unido, Irlanda do Norte e País de Gales, não era vantajoso, né? Porque estava tirando a característica populacional, né? A sua nacionalidade ali. da região. Então, não era muito interessante, votado pelo não e o não ganhou e hoje o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Só isso que eu esqueci aí e acrescentei para aí. Acrescente aí. E aqui nós temos aí os vários blocos econômicos espalhados em todo o mundo, né? Não é mais nafta, você substitui isso aí, beleza? Mercosul, a comunidade andina, o CARICOM, né? A União Europeia, a SEI, que é a comunidade dos Estados Independentes, ali numa parte ali liderada pela Rússia, né? E por outros países ali da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também, né? A Dali, que nós temos ali boa parte ali também dos países do Leste Europeu, que é a parte mais pobre da Europa. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, deu para a gente pegar essa ideia? Correção de exercícios aí que eu deixei na aula passada. O que podemos entender por guerra comercial? São conflitos iniciados quando um país impõe tarifas comerciais à importação de uma nação sobretaxando os produtos de seu concorrente. Beleza? Segura a questão, quais os motivos alegados pelo governo Trump para a guerra comercial contra a China? A grande entrada de produtos chineses em território norte-americano prejudicando as empresas e os empregos dos Estados Unidos. Além da acusação de que a China se apropriaram de propriedade intelectual e tecnológica dos estadunidenses. A gente vai ver isso aí também. A gente viu isso aí também. De que forma a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode afetar o Brasil? O aumento de produtos como o aço, por exemplo, pode diminuir as exportações do aço brasileiro em 7% a 10%. Beleza? Em compensação, o Brasil passa a encortar mais soja para a China. Prosseguindo. Continuando, quais as medidas impostas pelos Estados Unidos em relação aos produtos chineses? A imposição de 25% de tarifa sobre um montante de 50 bilhões de dólares de produtos chineses, afetando, inicialmente, mais de 800 produtos. de que forma a China reagiu ao aumento de tarifas impostas aos produtos chineses? Impôs tarifas de 25% também sobre 128 produtos dos Estados Unidos como soja, carros, aviões, carne e produtos químicos, afetando 5.200 produtos americanos. Beleza? Exercício dessa aula, pessoal, quais as principais características que de uma zona de livre comércio, União Aguaneira, Mercado Comum, e faltou, né, a União Monetária. Coloque aí também, na próxima aula eu acrescento. Certo? Segundo, a que tipo de bloco econômico pertence o Mercosul, a União Europeia e a USMK? O que é o Brexit? Né? A última explicação que eu dei. Quarta questão, cinco e três principais potenciais do Mercosul? Quinta questão, qual o principal parceiro comercial do Mercosul? Sexta questão, quais os membros da USMK e os membros pertencentes do Mercosul? Pessoal, ficamos por aí, coloque, não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Beleza? Nossos referenciais, você vai encontrar muitos assuntos referentes na nossa aula. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula. Valeu!